Olha só, gente, definitivamente eu acredito que todo mundo conhece o New Swings aí, esse papinho, não tem como. Ou pelo menos tu já ouviu falar esse nome aqui, o Vovô do Slime. Pois é, há bons anos atrás, eu nem acredito que já faz tantos anos, as pessoas acharam que ele era alguém bem singular, o que simplesmente tava se divertindo com o YouTube, e se inscreveram muito, mesmo em massa, no canal dele. Geralmente as pessoas e os YouTubers também, obviamente, vêem muitos os números, sabe? Views, inscritos, essas coisas, e até o infinito. Por exemplo, o meu último vídeo não foi tão chamativo assim, só pegou 40 mil views. E eu acho que é aí mesmo que a gente se perde um pouco, sabe, na palavra só. 40 mil pessoas, mano, ainda são muitas pessoas. E era isso justamente que o Vovô do Slime valorizava tanto no início. Sempre mesmo ele fazia uma listinha assim, com os inscritos, as pessoas que comentavam no canal dele, e fazia um vídeo agradecendo, ou até divulgando mesmo. Na realidade, cara, ele faz isso até atualmente mesmo com o canal gigante. Ele viralizou por algo extremamente simples e apareceu até no Rewind do YouTube, isso foi muito insano. Vários YouTubers fizeram um collab com ele, ajudando o Vovô a crescer cada vez mais. E ele conquistou, mano, mais de 5 milhões de inscritos. Ele cresceu tanto, cara, que de certa forma ele até tomou expose de fake naquela época. Porque em 2019, esse negócio de fake news realmente tava muito gigante. Contas começaram a ser criadas em todas as redes sociais, cara, com o nome do Nilson Isaías Papinho, pra justamente difamar o cara. Como se fosse ele, sabe? Ele literalmente nem tinha nenhuma rede social a não ser o YouTube. Então, tu imagina, pessoas que queriam destruir a imagem dele, utilizando do nome dele pra comentar coisas e falar coisas absurdas, assim, pra destruir a imagem do cara, meu Deus, sabe? Obviamente, gente, tudo deu errado, assim, era tudo fake, acontece que o tempo foi passando. Ele foi criando mais conteúdo, só que infelizmente aquele sucesso absurdo inicial, sabe? Não se manteve. Até porque não é uma coisa lógica isso acontecer. Com todos os YouTubers ou influencers, gente, sempre acontece assim. Eles crescem bastante mesmo até um determinado ponto. E depois eles vão crescendo de forma mais gradual, sabe? Isso é o natural. Só que com o Nilson agora tá acontecendo uma coisa bem diferente que na verdade eu já tinha percebido. Mas aparentemente, gente, isso tá desmotivando bastante ele agora. Ele postou esse vídeo aqui chamado Aviso Importante. Onde ele fala que justamente em vez de ganhar inscritos, gente, na verdade ele tá só perdendo. Que parece que ele já perdeu mais de meio milhão de inscritos, sabe? E isso realmente é bem complicado. Se tu for falar assim pra alguém que entende do algoritmo do YouTube, sabe? Entende os motivos e tudo e tudo mais. Sinceramente, eu falo aqui que é algo bem natural. Eu mesmo já falei no vídeo meu, gente, que eu já perdi mais de 100 mil inscritos aqui no longo da minha trajetória, sabe? E o motivo é porque muitas vezes a gente troca de conteúdo, ou simplesmente a pessoa não quer mais acompanhar a gente, enjoou. A conta da pessoa é deletada, muitas coisas podem acontecer. Mas agora, em questão de número de inscritos, eu sou muito menor do que o vovô. Então, se tu for botar nas métricas esses 5 milhões de inscritos que ele tem, realmente, eu acho que perder 500 mil só, assim, entre aspas, sabe? Faz sentido. Ainda mais, cara, se a gente botar aquela coisa que é bem importante, eu acho que o mais importante de tudo. Quando o canal dele estourou, na verdade, quando esse vídeo aqui estourou, que ele fez o primeiro slime que deu certo, cara, é muito fofo esse vídeo mesmo. E isso aí, literalmente, apareceu até na televisão, sabe? Na verdade, no Rewind do YouTube, cara, que é muito maior que a televisão, eu acho. E, naturalmente, muitas pessoas que nem sequer usam o YouTube diariamente, assim, se inscreveram no canal dele, sabe? Por achar ele engraçado ou, sei lá, cara, feliz ali no momento. Pessoas que não tinham o interesse de acompanhar o canal. E isso aí, cara, infelizmente, é bem natural. É a mesma coisa que aconteceu com a Careca TV. Muitas pessoas mesmo se inscreveram, mas não porque realmente iriam acompanhar a vida inteira, mas porque gostaram da pessoa ali, sabe? E depois, infelizmente, o YouTube para de recomendar porque tu não clicou nos vídeos. Pelo motivo de talvez não achar interessante pro tipo de vídeo que tu assiste. E tu vira, cara, querendo ou não, um inscrito fantasma. Só que agora, tu imagina o seguinte, cara, o Nilson, ele literalmente anota o nome de cada inscrito que comenta ali e tal e manda um salve. Imagina o quão frustrante deve ser mesmo tu ver esses números simplesmente descendo. Sempre diminuindo, diminuindo, diminuindo e não crescendo mais. É como ele mesmo disse, sabe? Sobe um pouquinho, mas quando desce, cara, desce bastante. É claro que desmotiva um pouco, sabe? Tu vai ficar triste, mano, e tu vai pensar, tipo, será que realmente vale a pena aqui o que eu tô produzindo? Acontece que o YouTube é muito chato em relação a tudo isso. O canal do Nilson, querendo ou não, é um canal bem mais caseiro, mano. Por exemplo, depois do vídeo meio que de desabafo que ele fez, né? Vídeo importante. Ele postou um vídeo simplesmente mostrando a bicicleta dele. Só que mesmo pra gente sendo bem legal de assistir, sabe? Fofo. O YouTube parece que não gosta mais desse tipo de vídeo mais caseiro e não recomenda muito eles. Realmente prefere algo profissional, sabe? Uma thumbnail da hora, um vídeo editadão assim pra manter a retenção da pessoa. Mas, cara, isso aí não é culpa do vovô do Slime. Ele simplesmente tava sempre lá fazendo algo simples do jeito dele. De certa forma, a gente dá pra criar um pensamento que a gente é culpado por tudo isso. Mas, obviamente, não como se a gente quisesse que isso acontecesse. Eu tenho mesmo certeza que tu pode ser inscrito no canal dele ou no canal da CarecaTV. E quando tu clicou naquele botão, sabe? Nos primeiros dias, assim, nos primeiros vídeos, tu acompanhou de fato. Tu vibrou, cara, por ele ter batido a meta de 100 mil inscritos de 1 milhão lá. Porque tu simpatizou com a pessoa, se inscreveu e quis ver a felicidade dele. Só que isso aqui é o que acontece anos depois quando o hype já passou. O YouTube tira a tua inscrição, cara, ou tu tira mesmo por não acompanhar. E, de repente, mano, talvez milhões de pessoas queiram fazer isso também. Mesmo que no passado a gente dê uma grande felicidade pra ele. De ser reconhecido e fazer coisas incríveis, sabe? E na televisão, que pra ele deve ser muito da hora. Agora, simplesmente, tu é um número que vai, querendo ou não, mano, diminuir uma hora ou outra. O que é muito provável, isso é muito louco, né? Tipo, a gente, eu também sou culpado, assim, cara. Eu sou inscrito, mas eu quase nunca vi um vídeo. Mas eu acho que talvez isso seja um jeito mais pessimista de ver as coisas. De, tipo, não se inscreve se não for acompanhar. Mas também tem um outro lado que, por exemplo, mesmo ele estando perdendo inscritos agora, o que é mais natural. Olha o tanto de coisas que ele realizou por conta disso, sabe? Realmente é uma construção, assim. E, claro, toda construção tem o seu final. Não que o final dele seja agora ou de quem tá perdendo inscrito. Mas, é legal a gente ver assim, né? De qualquer forma, vovô do slime. Tu pode ter certeza mesmo que essas pessoas, cara, 5, 6 milhões, 7 milhões, se tu perdeu, não sei. Realmente queriam se inscrever no teu canal. E por isso se inscreveram, sabe? Porque gostavam de ti. Gostam de ti. E agora, todas as que comentam e assistem, sabe? Também continuam gostando. Só que elas têm mais disposição pra assistir o novo conteúdo. E é isso. Não é como se tu estivesse perdendo de fato, sabe? É que parte da jornada é o fim. E aí E aí E aí